Olá pessoas que já circulam aqui no canal do Instituto Renascimento, você que está dando uma olhazinha agora, eu quero falar para vocês que foi incrível a apresentação online do espetáculo de sobreviver nesses últimos dias e a proposta desse projeto Outros Olhares é realmente essa, colocar através da arte ou através de uma pessoa que domina o assunto, um bate-papo mais leve, mais divertido, uma outra forma de olhar para os temas que a gente trouxer. Então, fica aí ligadinho, se inscreve, aciona o sininho, notificação, tudo que você tem que fazer, vai lá no Instagram, arroba instituto.renascimento e fica a par de tudo que a gente vai estar fazendo, porque sempre vai ter muita novidade e sempre com muita arte. Compartilha, beijo!